Entrar nas comunidades dominadas pelo tráfico envolve uma complicada operação. E é justamente a advogada Flávia Frois quem nos dá o sinal verde para penetrar nesse mundo clandestino. Assim, ficamos frente a frente com os chamados soldados do tráfico. Quem são eles? O que pensam sobre o que fazem? E sobre como vivem? Diante de nossos olhos, um mundo explosivo e repleto de riscos. Estamos nos aproximando da entrada da comunidade. Aqui recebemos a primeira orientação. Aqui a gente não pode filmar para não localizar onde nós estamos. Então a gente vai continuar sendo filmado por essa câmera que não vai mostrar o exterior, mas nós não vamos mostrar os caminhos que a gente vai passar nesse momento. Descreva onde nós estamos, doutora. A gente está numa comunidade que tem tráfico de drogas, de todas as drogas aqui, periferia do Rio de Janeiro. A gente vai passar por algumas barricadas até chegar ao centro nervoso do comércio de drogas. A gente acaba de passar por uma barricada. São ferros colocados estrategicamente, justamente para impedir a entrada de blindados. Exato. Vamos passar por outra ali. Seguimos com os vidros abertos, uma espécie de gesto de boa vontade. Eu, em regra, procuro vir sempre com o mesmo carro que eles conhecem. Facilita um pouco a entrada. Aqui o espaço é dividido entre a milícia e o tráfico? Sim. Sim. Quem tem mais poder aqui, o Estado ou o tráfico? A milícia tem mais poder. E a milícia está no Estado. Eu posso falar isso porque eu também trabalho para a milícia. Vai pegar meu carro aqui? Tá. E de sono? Não, você pode deixar, deixa a tua câmera, se apresenta e aí volta para pegar a câmera, melhor. Chegamos ao local marcado. O momento é tenso. Um ambiente hostil. Até que se receba o sinal verde. É aqui que Flávia Frois colhe informações para defender os maiores chefes do tráfico do Brasil. Uma da manhã, estamos no coração da comunidade. O poder de fogo do tráfico impressiona. Aqui, por exemplo, nós temos três tipos diferentes de fuzil. Todos com grande poder de destruição. É uma guerra. Uma guerra permanente. Sem previsão para terminar. O policial Alexandre Martins é especialista em armamentos. Ele analisa nosso pedido às armas usadas pelo tráfico no Rio. Olha, o que eu estou vendo aqui é, no primeiro plano, uma AK-47. A gente tem aqui uma, provavelmente uma .50 ou um calibre parecido, com características antimaterial. Ou seja, fabricada para perfurar um bloco de motor ou uma blindagem de um carro blindado. Os traficantes exibem suas armas. O que uma arma dessa é capaz de fazer? Eles, é claro, também têm seus orgulhos e suas reclamações. Tipo, falta de opção. Contestam muito do que se fala sobre eles. Desfilam a imensa capacidade de destruição que tem nas mãos. Aí vem eles. São todos muito jovens. Eles não pensam no tipo de futuro que poderão ter. Pensam apenas em apertar o gatilho. É a lei do tráfico. A lei da comunidade. Boa noite. Posso falar com vocês? São jovens entre 19 e 30 anos. A maioria entrou para o tráfico ainda criança. Vocês todos são muito jovens. Até que ponto vocês acreditam que estarão vivos daqui a cinco anos? Você acha que vai estar vivo daqui a cinco anos? Eu tenho fé, né? Não tem como nós acharmos que vai morrer assim tão fácil. Mas o que você faz é muito arriscado. Sim, com certeza. Você já trocou tiros muitas vezes? Sim. Contra as facções? Com a polícia? Infelizmente. Mais com a polícia ou com outras facções? Os dois. Qual foi a situação mais difícil que você viveu? Não sei. Teve várias jásticas. O que você achava que não ia sair. Não cansam de dizer. Aqui nossa palavra vale. Será que isso funciona lá no lado de fora da comunidade? Causa ou consequência? Uma linha tênue. Quando é pobre é tudo mais difícil. Sempre é tudo mais difícil para o pobre. Entendeu? Escolaridade. Os ensinamentos são poucos. É muita coisa. Tudo dificulta para nós. Entendeu? O governo não dá nada. Não ajuda em nada. Só vem mesmo para cobrar mesmo. Errou ali. Tu foi ali e fez o que é errado. Roubou alguma coisa. Pegou alguma coisa. Aí o governo aparece. Na hora. Mas na hora mesmo dele ajudar mesmo. De ir ali. Trazer alguma coisa. Uma quadra. Um curso. Para fazer um curso ali. Um curso público. Alguma coisa. Uma bolsa de estudo. O governo nunca está nessas horas. Entendeu? Então aí a opção que nós tivemos. Infelizmente desde menor. Desde criança. Foi essa daí. O crime. Pela nossa cor. Pelo fato de nós morar na favela. Na comunidade já pesa muito. Já tem muitos que... Né? Acho que é ladrão. Mora na favela é ladrão. Bah. Não presta. Sabe como é que é. Eles diminuem emprego para nós. Só sobra essa escolha, né? Infelizmente. É o crime. Uma guerra de muitos lados. Vocês têm orgulho do que vocês fazem? Você tem orgulho do que você faz? Orgulho nós não vai ter, né, chefe? Porque deixando nossa família preocupada. Isso daí nós não damos orgulho para nossa família. Esse bagulho é... Sabe como é que é? É tenso. Muitas verdades. Me sair daqui agora ali para fora. Vou passar por milhões de britadas. Vou tomar tapa na cara. Levaram o bagulho mesmo que eu não esteja com nada. Que eu não seja foragido. Que eu não esteja nenhum problema. Mas eu vou tomar tapa na cara. Eu já vou ser esculachado. Ele já estimula o nosso ódio. Entendeu? Muitas contradições. Algum dia você chegou a pensar em sair disso? Claro, eu penso 24 horas. Todo mundo aqui pensa nisso? Até eu levantar. Alguém aqui se imagina fazendo isso para sempre? Enquanto vocês viverem? Nós não queremos viver no crime para sempre. Nós estamos no crime por falta de opção do governo que não dá a assistência que nós queríamos. Vocês chegaram a estudar? Você estudou? Já estudei mesmo. Parei no primeiro ano. Eu tentei, eu me esforcei. Mas aí como é que eu vou estudar se eu não tenho um caderno? Se eu não tenho um livro? Eu vou fazer o quê? Sem um caderno, sem uma caneta, sem um livro. Minha família já era humilde mesmo, de verdade, desde quando eu nasci. Sempre fui humilde. As opções para até para me comprar um caderno, eu tinha que fazer alguma coisa para alguém. Tinha que ir ali, fazer alguma missão, que no caso aqui era a forma que nós expressamos, entendeu? Fazer alguma missão para pegar a real e ir lá comprar meu caderno. Não tinha ninguém para me ajudar. Poucos para poder me ajudar nessa vida aí. Buscar esses fatos faz parte do trabalho de Flávia Frois. E ela não encontra dificuldade alguma. Seja para subir o morro em um salto alto e fino. Ou para circular em meio a fuzis e metralhadoras. Aqui a advogada também se sente em casa. Incomoda a senhora pessoas tão jovens assim, usando armas tão potentes? É. Incomoda. Eu acho que deve incomodar a qualquer ser humano dentro de uma normalidade. Mas a forma que a gente tem de resolver isso não é com justiça penal. Eu não tenho a menor dúvida disso. Criminalizar esses meninos porque eles tiveram que obrigatoriamente ir para essa vida, eu não acho que seja a melhor forma da gente promover segurança pública. Eu acho que promover segurança pública passa essencialmente por educação. A gente não vai resolver com o caveirão. A gente vai resolver com escola, com livro. Existem armas aqui que nem o Exército possui. O Estado retroalimenta. E a situação da maioria dessas armas são armas muito potentes. São armas de guerra. Sim. Muitas delas são desviadas do próprio Estado. Armas que destroem tanques, podem destruir helicópteros. Exatamente. Exatamente. O sistema retroalimenta isso. É uma guerra esquizofrênica. E quem perde com isso é a sociedade. Eu acho que a gente até hoje só resolveu com segurança pública, né? A gente resolveu sempre com justiça penal, com bala, com arma, com mais presídio. Que tal mudar essa lógica? Essa eu acho que é a grande ideia. É a grande discussão que a gente precisa sem hipocrisia começar a travar. Como também não podemos romantizar o tráfico, não é? É você culpar a vítima. Se o sistema é esquizofrênico, o poder está com quem? Está com esses meninos semi-alfabetizados, que nascem em um ambiente de absoluta miséria e exclusão, ou está na mão daqueles que têm o poder, ou com um cara que desvia bilhões de reais? Não é romantizar. Romantizar é o que foi feito até agora. Diante da grave afirmação da advogada Flávia Frois, disse que muitas das armas usadas pelo tráfico são desviadas de forma clandestina do próprio Estado. Procuramos a polícia no Rio, que assim se manifestou. Primeiro, a polícia civil. A polícia civil, por meio de sua assessoria, contesta a afirmação da advogada Flávia Frois de que os armamentos ou parte deles tenham como origem o Estado e argumenta que as próprias armas exibidas nesta reportagem são importadas e, portanto, não foram desviadas de instituições públicas. A Secretaria de Estado da Polícia Militar repudia as declarações da advogada Flávia Frois e ressalta ainda que somente a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro apreendeu 6.278 armas de fogo, sendo 288 fuzis ao longo do ano de 2021. Seguindo os passos de Flávia, desvendamos os caminhos do crime no Rio de Janeiro. Qual o tipo de história mais comum aqui entre esses jovens? A maior parte deles entra para o tráfico de drogas fazendo pequenos serviços, indo buscar um sanduíche, hoje, para o cara que é mais antigo, indo fazer um favor, indo buscar alguma coisa. E assim eles vão nascendo. Um menino que hoje entra, ele entra pela necessidade, porque precisa levar uma comida para a casa dele. As histórias, elas se repetem desde sempre. Eu escuto essas histórias há 25 anos. Alguma coisa está errada, Cabrini. Por que isso está errado? Se a gente está tentando resolver o problema com mais do mesmo e o problema não se resolve, é sinal de que o remédio não está funcionando. Dar mais remédio ruim não significa que a gente vai resolver o problema. Não adianta o sistema querer resolver com a mão armada do Estado. Eu acho que a mão do Estado que primeiro tem que chegar nesses lugares é a mão do social. Enquanto isso não acontecer, nós vamos ver mais meninos desses, mais armas dessas. Mas doutora, muita gente que está assistindo essa reportagem vai perguntar por que esses jovens, ao invés de estarem carregando essas armas potentes, armas que matam, não estão trabalhando, não estão ganhando a vida honestamente? Porque eles não têm oportunidade. Existe emprego para todo mundo nessa cidade, Cabrini? Existe? Mas será que essas pessoas tentaram? Será que de fato eles tentam se inserir no mercado? Será que não fica cômodo também servir ao tráfico? Falar em comodidade, falar em escolha num ambiente de absoluta exclusão é no mínimo hipocrisia, Cabrini? Por trás de cada um deles tem uma história, uma história de sofrimento. Flávia nasce no Espírito Santo, mas cresce aqui. Filha de um representante comercial e uma dona de casa, ela cursa direito. Sonhava ser promotora de justiça. Nos anos 90, trabalha como estagiária do Ministério Público no Presídio Estadual Ivaristo de Moraes, mais conhecido como Galpão da Quinta. Na época, era defensora de penas duras contra o tráfico, mas sua vida muda completamente. Por que alguém que queria ser uma promotora mudou o lado do balcão e se transformou em uma advogada criminalista? Fui estagiária do Ministério Público, trabalhei durante dois anos no Ministério Público como estagiária criminal e conheci as mazelas, as misérias do sistema penitenciário e me sensibilizei com as histórias por trás de cada prisão, de cada pessoa encarcerada. E ali tinham pessoas que morriam de tuberculose, tinham pessoas com crimes contra o patrimônio, de pequeno vulto e que eu via morrer na prisão, de doenças simples, doenças que já têm cura há muitos anos e por conta do nosso sistema extremamente desumano, morriam e viviam e voltavam para o crime porque as oportunidades não lhes surgiam. E comecei a ver por trás de cada pessoa, de cada história, de cada encarcerado, Cabrini, existia uma família, existia uma história de vida que eu, na minha juventude, desconhecia. O trabalho dela ganha notoriedade e chega aos ouvidos de criminosos famosos, muito famosos. No final dos anos 90, Flávia Frois defende um dos criadores de uma das principais facções criminosas do Rio. O Keninho foi o primeiro chefe do tráfico que a senhora defendeu? Sim, em 1999 eu o coloquei em liberdade. Eu era muito jovem, tinha 24 anos quando fiz isso. E depois não parou mais? Depois eu não parei mais. Vieram outros tantos e até hoje vem. E os bons resultados nos processos, sobretudo nos processos de narcomicídio, narcomicídio, que fazem parte hoje da maioria daqueles que eu atuo no meu escritório, eles são o que ocupa a maior parte do tempo. Ela começou com o Pianinho, mas depois já defendeu o Fernandinho Beramaro, o Marcinho, o VP. Por que essas pessoas confiam tanto na senhora? Exatamente porque, Cabrini, eu olho elas primeiro do ponto de vista humano e segundo há uma dedicação, assim, absurda no sentido de fazer cumprir aquilo que eles têm direito, né? Não transigir com os direitos deles, por mais que eles sejam demonizados do ponto de vista social. Fazer com que a lei seja cumprida para eles, porque o que a gente pede é o cumprimento também da lei. A senhora tem orgulho de ser chamada de advogada do tráfico? Eu não tenho nenhum orgulho de absolutamente nada. Eu sou advogada do tráfico, da milícia, de qualquer pessoa. Eu sou advogada. O meu papel está posto pela Constituição, que estabelece que qualquer pessoa merece ter defesa. Porque assim é a regra do jogo. O jogo não funciona de qualquer jeito. Há regras e elas precisam ser cumpridas. A advogada já toa, inclusive, para integrantes e organizações rivais. E isso nunca foi um problema para ela. A senhora é uma mulher que sabe demais? Eu não sei absolutamente nada, na verdade, porque eu procuro não saber nada que esteja ligado ao que há de ilícito deles. Eu trabalho, eu sempre digo, eu trabalho para eles, eu não trabalho com eles. A sua vida está em risco? Não. A senhora se sente segura? Absolutamente. Meu carro nem é blindado. E como é que a senhora consegue se sentir segura trabalhando com facções tão diferentes e tão antagônicas? Exatamente por isso. Por ter o respeito das grandes lideranças de todas essas facções, eu sei que alguém que seja tido como, entre aspas, um peixe miúdo, não pode tocar em mim sem passar pelas lideranças. A senhora conhece diferentes facções de perto. Quais são as características de cada uma delas? As características são bastante semelhantes. Elas nascem, Cabrini, na verdade, do tanto de opressão que acontece no Estado. 123 facções criminosas hoje são detectadas pelo Ministério da Justiça. De 2006 para cá, o número de facções cresceu imensamente no Brasil. Na mesma proporção, Cabrini, que cresceu o número de pessoas encarceradas, o número de denúncias de violação de direitos fundamentais. Eles se organizam. Até um cachorro, se você o chutar, ele vai lhe morder. Então, as facções, na verdade, elas nascem a partir de uma busca anti-opressão. Eles se organizam para tentar resistir ao excesso de violência do Estado.